Vestidos evangélicos a partir de R$35,00 você se encontra aqui na Ketal Modas, pessoal. Melhor qualidade que vocês vão encontrar nos modelos e preços especiais, não é mesmo, Roberta? Especiais. Temos vários modelos com promoção boas aqui. O modelo exclusivo preparado aqui pela Ketal, pessoal, é esse lindo modelinho aqui. Ele é um tule com fio de lurex, né, Roberta? Ele é de lurex, eu sei. Qual a automeração dele que você tem? Esse daí tem do P ao tamanho G2 e várias variações de cores. Aqui tem outros modelinhos de cores que a gente separou pra vocês verem, né, Roberta? Tem esse laranjinha, tem aqui o verde musgo. Certo. Vem na cor branca. Ideal agora pro fim de ano, né? Temos também no preto e no azul marinho. Pra vocês verem alguns modelos do manequim aqui de fabricação própria da Ketal, pessoal, a gente separou alguns modelinhos aqui em frente à loja, né? Tem esse modelinho aqui no tule pinçado, né, Roberta? E a numeração dos vestidos? Esse aí é do P ao tamanho G2 também. Do P ao G2, né? Cada modelinho diferenciado, esse já é um tecido dunas, não é mesmo? Esse é um duna com bojo, né? Sim. Corradinho também. Vou mostrar aqui pro pessoal ver, ele tem o forro, né? Pra trazer bastante conforto e segurança pra vocês. Lembrando que tem outras paletas de cores disponíveis, né, Roberta? Tem bastante cores, isso aí são em 14 cores. 14 cores disponíveis, uma paleta disponível pra vocês fazerem o pedido, então, pessoal. Ó, outro modelinho aqui, sucesso de vendas é no Lese, tem bastante saída, né, Roberta? Esse aqui é um rosa. E lembrando que vocês fabricam do P ao G2, que atende até o tamanho plus size, né? Isso, até o 54. Veste até o tamanho 54, pessoal. Dá uma olhada em outros modelos aqui no manequim. Esse modelinho aqui, você tem outras estampas exclusivas dele, Roberta? Bastante estampa exclusiva. E ele também vai até o tamanho G2, que é o plus size, né? Olha só os detalhes, pessoal, com a amarração na lateral. Bastante fresquinho, ideal agora pras estações mais quentes também, né, Roberta? Outro modelinho do Lese aqui pra vocês verem. Olha os detalhes, que riqueza que tá pra vocês poderem revender aí. Pra poder dar valorização na hora da revenda, pra vocês obterem bastante lucros, pessoal. E você se encontra também vestidos nos tecidos neoprene, né, Roberta? Esse modelinho aqui é todo elegante, com a amarração aqui no pescoço, né? A gente já mostrou alguns outros modelos deles pra vocês, mas tem várias estampas exclusivas, né? Várias estampas também, do P ao tamanho G2 também, tá? Do P ao G2. E olha só o modelinho novo que a gente mostrou pra vocês, pessoal, na cor preta. Esse aqui é um... Um tule com fio de lurex. Um tule com fio de lurex, né, Roberta? Olha como tá lindo também as variações de cores desse modelo. Outras variações de modelos que vocês encontram também, pessoal, que tem bastante saída. E tem outras cores disponíveis dele. E ele atende até o plus size também, né, Roberta? Até o plus size, bem até o tamanho G2, que veste 54. Sim. E tem esses modelinhos aqui mais tradicionais pro dia a dia, agora pras estações mais quentes, tem bastante saída, né? Tem bastante saída. Esse com saia crepe dute forradinha. Pinsadinho também, né? E esse modelinho aqui também, pessoal, que ele é recente também. Chegou há pouco tempo, né, Roberta? Outras variações de estampas disponíveis pra vocês. Aqui na Quetá, a fabricação própria, pessoal. É uma renomada fabricante que fica aqui, na região do Braz. Qual que é a rua aqui mesmo? Rua Vitor Hugo 172. Então, endereço na Rua Vitor Hugo 172, a loja física. Mas vocês podem fazer o pedido de vocês através da compra online também. Só chamar através do WhatsApp, né, Roberta? Isso. E pra ficar por dentro de todas as novidades que chegam semanalmente, só seguir através do Instagram. Só no Instagram. E o modelo exclusivo que a Quetá confeccionou pro fim de ano, pessoal, é esse modelinho branco no lésio, né, Roberta? No lésio, só ele no branco, tá? E qual que é a numeração dele que você tem disponível? A numeração dele é no médio ou GG. Tá. E tem esses outros modelos também, ó, pessoal, no neoprene. Esse tecido aqui, qual que é, Roberta? Esse é tricoline. Tricoline. Ele foi sucesso de vendas esse ano também, né? Uma novidade que chegou e saiu bem... Teve bastante venda aqui na loja, pessoal. Tem outros modelinhos agora com prestações também mais quentes, né? Esse tecido já é mais leve, no descolinho. Com vários estantos. Uhum. E outras variedades de modelos disponíveis também que vocês podem fazer o pedido, pessoal. E lembrando que além dos vestidos, também tem as saias, que é sucesso de vendas, né, Roberta? Olha só as saias que vocês vão estar encontrando aqui. Bastante modelos diferenciados a partir de R$30, né? Ah, meu prêmio é R$30, temos várias estampas dela. Também do pé, o tamanho G2. Aham. Aí tem a tule também, que agora tá R$35, né? R$35, né? Tem assim, trabalhadinha com bolinhas e aquela... E tem ele também aqui na horizontal, né? Isso. Tem outras variações de cores disponíveis também, né, Roberta? E a 3 Maria, né? Também tem bastante procura. Então, pessoal, pra esses modelinhos de saias que a gente disponibilizou aqui pra vocês, tem outras cores disponíveis também. Só solicitar no WhatsApp, tem o catálogo completo, as meninas encaminham pra vocês pelo WhatsApp. Sim, a gente manda todas as fotos. E lá vocês vão ver as fotos, a descrição do produto e os valores e tamanhos disponíveis de cada um. Trazendo mais uma vez pra vocês, pessoal, uma gravação aqui na Ketal, que é uma fabricante renomada de moda evangélica, vestidos e saias. Que vocês podem ver que tinha modelo toda semana mesmo, né, Roberta? Toda semana teve um modelo novo. Como esse exclusivo, né? Isso. Então, pra vocês fazerem seu pedido, é só chamar através do WhatsApp aqui. Vocês vão estar falando com a Roberta e com as meninas aqui da Ketal. As meninas vão estar lá disponíveis pra atendê-los da melhor forma, pra vocês poderem levar produtos de qualidade pra revenda de vocês. Obrigada por nos acompanhar mais nesse vídeo e até a próxima. Obrigada, viu, Roberta? Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.